E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje não vai ser um vídeo convencional de gameplay e nem de tutorial Vai ser um vídeo que eu vou estar comentando aqui com vocês um grande boato que está aterrorizando aí a população minecraftiana galera Que é aqui recentemente lançado as últimas snapshots do minecraft 1.8 A galera jogando em mundo em lã, usando ramacha e tal, alguns players piratas perceberam que precisaria ter uma conexão de game Como se diz cara, é tipo o game connection do jogo seria necessário também para os piratas Game connection é o que os originais usam para conectar com skin e tal galera E esse boato surgiu aí e tem muita gente preocupada com isso porque de certa forma o minecraft acaba sendo caro aqui no Brasil galera E eu estou aqui para trazer um pouco mais sobre esse mito e falar um pouco do que tem a ver isso com a futura atualizações Não afirmando que realmente irá acontecer né galera Porque é o seguinte, vocês podem ter percebido que agora na versão mais recente da 1.7 Eles adicionaram aquele sistema do Twitch TV galera E também adicionaram agora o Realms O Minecraft Realms que é um servidor hospedado pela Mojan Então é o seguinte Eles estão querendo fazer essa atualização aí Tipo de game online mod Se eu não me engano parece Eu acho que é um online mod Que você usa no servidor para abrir seu servidor para pirata original Eles vão tirar essa opção Devido ao fato de ter lançado o Realms E isso meio que forçar outros jogadores a ir para o Realms E comprar também o original Mas não é só isso Essa atualização Eles estão querendo abrir uma porta Aquela porta padrão do Minecraft 2, 5, 5, 6 e uns quebrados Ela vai ser Quando você comprar o seu original e instalar e tal e jogar Essa porta Vai ser aberta no seu PC E você vai poder De certa forma Não vai precisar Quando você for criar um servidor Você não vai precisar Abrir portas Vai poder criar servidores sem usar ramas E tal galera Só que tem um problema Quando você for criar esses seus servidores Eles terão um limite De players E isso Para você ter mais players Você terá que comprar um servidor no Realms Então É uma tática de mercado Para te empurrar Para o Realms E é o seguinte Essa atualização também Vai conectar o seu IP Do seu computador No demo jam Então Você vai ter uma transição De dados simultâneas Tipo Vai ter mais opções Sei lá Você poder upar a sua .minecraft Em tempo real Tipo no Dropbox No SkyDrive Deixar upada lá De modo mais segurança E tal Fora a opção De também poder criar servidores Sem ramas Só que com um número limitado De players Outro problema Também É que Possivelmente Para a galera Que quiser jogar o Pirata Vai ter que Mexer no CDM No seu roteador E tal Para poder liberar Essa porta Que eu não tenho certeza Se vai ser A255 Porque Vai ser liberado Só para originais E tal Então O que está assustando Os players Que se isso acontecer Realmente Se eu não me engano O Minecraft Ele estava em terceiro lugar Dos jogos mais jogados Perdendo só para a Dota E League of Legends Então Isso porque Eles não contaram Os piratas Galera E mais da metade Da galera Que está no No Minecraft Veio de versões piratas Muita gente aí Veio Estar no Minecraft Desde a versão Sei lá Do Anjo Caído E Isso está assustando Bastante a galera Então Essa é uma possível Coisa que vem acontecer Então Vai ser difícil Para a galera Que não manja muito Do CDM De programação E tal Para conseguir abrir Esse tipo de porta Então É isso galera Eu estou aqui Para trazer essa notícia Rui Não estou afirmando Que realmente Isso vai acontecer Mas É algumas especulações Que eu andei Dando uma pesquisada E também Futuquei um pouco No código fonte Da snapshot E tal E é isso galera Que eu vim trazer hoje Pois é Desculpa aí Se eu te fiz chorar Neste momento De tristeza Eu que testei Já em piratas Testei em 3 Launcher piratas Joguei online Normal nos 3 Mas tem bastante gente Joga nas snapshots Online Dizendo que não está dando certo Tentando jogar no modo em LAN E fora que também Em futuras atualizações O nome Modo em LAN Talvez saia também Devido ao fato De você poder criar Seu servidor Então O modo em LAN Vai ser meio que extinto E é isso galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o nosso vídeo de hoje Desculpa aí Novamente Se eu te fiz chorar Se eu te fiz em 3cc Não desista Junta seu dinheiro E pede aniversário Um Minecraft Não desista da vida Meu conselho é não cortar os pulsos Então tá Falou Valeu E até a próxima E até a próxima